Eu não falei, galera, eu não falei! Tinha que confiar no Tassil, vitória do Buda! Nesse vídeo eu vou narrar toda a luta incrível de Buda vs Rajun, nesse capítulo duplo, que se você não leu, eu deixei o link aí na descrição, e também falar de por que a Volungue usada por Buda possa ser a Volungue mais forte até agora. Então fica nesse vídeo até o final e comemora junto comigo o acerto, a vitória 100% crédula, desde o começo, quem viu aqui no canal viu que não importa o que o Rajun fazia com o Buda, eu dizia Buda vai ganhar, confie na mitologia, Buda vai ganhar, alcançar a iluminação, Buda vai ganhar, a mitologia tem que confiar no Tassil. E aquelas pessoas que dizem, ah, Tassil usa muito mitologia de referência pra poder prever essas coisas e tal, ele leva toda a lenda a sério, é levando a mitologia a sério pra entender a referência que o autor possa estar trabalhando, assim você acerta o resultado. Partiu galera, vamos lá, luta de Buda vs Rajun, o triunfo, a glória. Começa a luta galera, o Buda mesmo empalado, apanhando, ele continua a sorrir, sorrir sempre e impõe medo em Rajun, do que está com medo. Rajun vai ficando cada vez mais puto pelas provocações de Buda e citando que ele está com medo. Enquanto o Rajun se defende, dizendo, não, não estou com medo de um não, ele dá uma informação importantíssima, que essa forma atual dele, que está lutando com o Buda, é superior ao antigo eu dele. Isso aí é superior à forma de Rajun que destruiu metade do Helheim. Ou seja, Buda não está enfrentando o cara que destruiu metade do Helheim, ele está enfrentando alguém mais forte ainda, alguém além. Também é revelado como o antigo Rajun foi destruído, ninguém de fato derrotou ele. Ele tinha tanto poder que o corpo não aguentou. Então aparentemente Beelzebub semiou o aspecto de sua genética em um deus, assim o deus serviu de receptáculo de vaso, como eles fazem a metáfora da terra e da semente. Então Rajun agora está estável e mais forte do que nunca. Buda afirma que ele é mais fraco do que zero, embora não diga de imediatamente por quê. Eles saem no braço, ficam se colidindo, lutando, e depois de tantos ataques, Buda segue de pé, sem desistir, atrás de uma brecha. Rajun inseguro, galera, arranca o próprio braço, o maior dano que o Rajun já levou é esse. Ele arranca o próprio braço, surpreendendo a todos, e transforma o braço em uma espada monstruosa. Se ele teve que sacrificar o braço para isso, essa espada, essa lâmina, está maior do que qualquer lâmina que ele já tenha feito. Eu sou o Lorde Demônio do Sexto do Céu, Rajun! E ele dá um retribuição divina, ou como ele grita, chama da glória. Verses o Sansara de Karma Destrutivo, que é o golpe de foice do Buda. Ele destroça tanto a foice de Buda, como o cajado dos Seis Reinos em si, galera, derrubando Buda no chão, e o mergulhando em uma luz misteriosa. Buda é jogado para longe, cajado dos Seis Reinos destruído, cai no chão, deveria ser a derrota, mas não. Ele cai em seus fraquejares, descendo ao último abismo, ele consegue ver a luz que faz o decolar ao topo. Ele estende as mãos nesse espaço negro, para uma luz, e uma mão toca a mão de Buda. E do lado de fora, Buda sorri, porque ele está estendendo a mão, e tocando, pegando algo no meio dos escrombos. Cara, cara, você sabe o que é necessário para confrontar a sua própria fraqueza? Revidar contra as suas inexperiências, tentar superá-las. Isso leva à puberdade, você não tem isso. É por isso que é fraco. Aqui ele coloca o porquê de Zero ser mais forte que Rajon. Zero está na puberdade, Zero está se desenvolvendo, está se confrontando. Rajon não. Rajon não tem isso. Ele não evolui. Ele puxa o cutelo da miséria de Zero Fuku, surpreendendo a todos da plateia, um pedaço do cutelo está lá na frente. Como ele iria usar aquilo? Vamos lutar juntos. Zero. O Zero aparece, a alma, a essência dele naquele cutelo, e realiza o destinos entrelaçados. Arma divina, Lotus Volund. A essência do Zero estava no cutelo, e se liga a alma de Buda, virando uma arma divina. A arma divina suprema, só aquele que alcançou o Nirvana, pode criar. Espada do grande Nirvana, Zero. Explicando aqui como surgiu esse entrelaçado de almas, a junção de destinos, o entrelaçado de destinos chamados Volund, não é subordinado apenas às Valkyries. Isso pode ser realizado. E olha só, quando o Rajon se transformou no corpo do Zero Fuku, um pedaço do corpo do Zero Fuku é o cutelo. Então, o cutelo tem a carne, tem a essência, tem a vitalidade do antigo Zero Fuku. E estava na arena. Então, o Rajon pode ter absorvido todo o corpo de Zero, mas Buda tocou ainda na essência de sua alma, tem um pedaço do Zero ali. E esse pedaço estava em ressonância com os princípios de Buda, e conseguiram fazer o entrelaçar dos destinos. Um Deus que já é poderosíssimo, se transformando numa arma. O Deus que representa a sorte. Não só isso, como a Volund também fica forte dependendo daquele que é o forjador, que é o artesão. Ele não só ligou o seu destino com qualquer um. Além de ser um Deus, ele ligou o seu destino a Buda, o Iluminado, que é extremamente poderoso, e muito acima de vários deuses dessa competição. Sendo assim, sim, acima da Valkyria e do humano, essa junção é a Volund mais forte do mangá. Uma espada serrilhada com várias lâminas paralelas, e com sete esferas que aparentemente são as siglas dos sete pecados capitais, ou das sete sortes. Eu não me atentei à tradução, mas eu sei que agora o Buda está bravo. Isso é muito superior do que o cajado dos seis reinos. A espada brilha, tem sete orbes, e carrega a essência dos sete deuses da sorte. Buda vai dar a retribuição divina a Rajun. A plateia toda começa a torcer, Buda! Buda! O amigo do Buda está lá, o príncipe que ele levou para o rio, que ele fez o enterro velório no rio. Está lá, torcendo por ele. A torcida de todos, o sentimento de todos, fluem como um canal, alimentando o vigor de Buda, que salharam uma porrada com o Rajun. Buda segue levando dano, mas dessa vez está de forma igualitária a Rajun, que também leva pressão. Até o ponto em que Buda consegue alcançar a oitava consciência. Ele recupera a sua oitava consciência, por quê? Porque de tanto implantar o medo em Rajun, Rajun se convenceu, ele pegou a partícula do sentimento medo para si. E esses sentimentos são elementos que compõem a alma. Então, pelo medo do Rajun, ele tem requícios de alma. E o Buda consegue ver o movimento da alma se esquivando de todos os seus golpes, até o momento épico do derradeiro golpe final. E na última esquiva, dá a impressão que Buda é cortado ao meio, mas é uma miragem, é uma ilusão contra aquele que representa a ilusão. Ele, no fluxo, mesmo surpreendendo todos, ele se declina para trás de Rajun. Com a espada sagrada, vai o momento do golpe final, galera. Buda respira e dá o golpe final. Um golpe embasado no Suta Nipata, o capítulo 1. Uma fala que fala sobre encontrar um amigo para repousar a alma e os dois seguirem felizes ao Nivana. O nome do golpe final de Buda é Lâmina do Despertar do Olho Celestial, Mahapari Nivana. E ele corta o Rajun em pedaços. O mesmo tenta revidar depois, mas vira pó diante do iluminado. Buda é o vencedor, com um lindo exímio golpe, matando o Titã, o demônio do sexto, o Lorde Demônio do Sexto Céu. E na morte, na polarização do Rajun, ele contempla o Zero Fuku e os sete deuses da sorte indo para o paraíso. Ele esvagando. Buda chora, mas Zero olha para ele e dá um sorrisão farto, com as maçãs do rosto, fartas, alegre, pura alegria. Zero Fuku alcançou novamente. Zero alcançou a paz, a alegria. Cara, foda demais. O amigo que Buda fez, como foi trabalhada essa luta. E Buda é o vencedor, todo mundo declara. Buda é o vencedor, levanta o dedinho e ganhou. Galera, isso foi muito bem trabalhado. O começo, o Buda mudando de lado, o Buda tentando botar a juíza na cabeça do Zero Fuku, eles fazendo amizade no meio da luta, Rajun surgindo dele e ele se juntando com o próprio Zero Fuku para derrotar Rajun. Cara, essa luta foi bem lapidada. Todas as lutas do Shumatsu não são do mesmo jeito. Sempre tem uma carga emocional a mais. O tempo da partida aqui foi 21 minutos e 37 segundos. O golpe final foi Mahapari Nirvana e essa, se eu não me engano, é de certeza a luta mais longa até agora no Ragnarok. Gostaria de botar um parêntese aqui sobre, diferente dos outros deuses, o Hades tem uma observação e uma perspicácia muito meticulosa, porque ele percebeu todos os nuances sobre Buda, que Buda ainda tinha chance de ganhar, que não tinha desistido, que Buda começou a prever os movimentos de Rajun. Hades não se surpreendeu com muitas coisas. Então Hades é brabo. Hades é brabo. Eu estou adorando esse perfil, muito melhor que o irmão dele, Poseidon, que fica lá sem olhar para ninguém. Onde está? Hades, muito show. E aí galera, qual será a próxima luta do Ragnarok? Eu lancei um vídeo casando todas as possíveis lutas e está bem da hora. Eu dou argumentos de porquê quem enfrenta quem. Geralt está gostando. Cola lá se ainda não viu e participa daquele vídeo. Eu leio todos os comentários, beleza? Até a próxima. Vai vir vídeo extra do Shumatsu aqui antes do próximo capítulo. Então fiquem atentos, porque tem coisa para a gente trabalhar nessa história que está tão rica. Forte abraço galera e valeu!